Muito bem, lolis, lolonas e filha. Hoje nós vamos... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá pra ninguém escutar. Hoje nós vamos nos vingar, entendeu? Vamos nos vingar daquelas... Daqueles monstros, daquelas garotas do mal. Vamos, vamos lá? Partiu? Êêêê. Êêê. Ah, são chatas. Vamos, vamos, vamos lá. Não temos tempo a perder. Ah, eu só preciso localizá-las. Onde mais elas estariam? Segundo aqui. Vocês estão vendo? Essa daqui. Olha lá, ela vai me atacar. Vai, vai, vai. Vai, vai. É isso aí. Tem que vingar os nossos lolis. Vamos pra cá, vai, 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 pra cá, pra cá, pra cá. Hoje vamos ter um massacre. Olha lá, aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Shhh, 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 shhh. Shhh, calma, paciência, calma. Devagar, devagar. Devagar, devagar, devagar. Ali, ó, ali, ó. Entra, ali, entra, ali. Aqui, aqui. Vamos esconder aqui atrás, aqui, ó. Hum, ninja. Eu sou ninja. Sou kung fu, sou maluco. Vamos. Hum, que medo. Vamos lá, vamos lá. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Ali, tem um ali. Valeu, vem. Ah, vem. Vai. Pimba. Desgraça. Protege. Protege o lolis. Vai do lolis. Vai do lolis. Vai do lolis. Desgraça de lolis. Ah, todo mundo, vai. Vai, vai. Bata, bata, bata. Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba. As lolis. Ai. Aí sim, lolis. Vamos lá. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Filha. Ah, minha filha tá aqui. Ah, que linda. Vamos. Ai, que alegria, né? Vamos matar todos esses monstros. Que um dia... Matou... As minhas... Pobres lolis. Ó, tem uma aqui. Taca, desgraça. Vai, lolinhas. Vai, lolinhas. Vai, lolinhas. Vai, lolinhas. Vai, lolinhas. Matou? Matou. Eu acho que aqui que eu esconderia as rodelas. Vamos subir. Vai que aqui tem... Tem alguma coisa. Vai. Vamos ver se aqui tem... Ué? Tem aqui um apartamento daqueles monstros. Consigo ver alguém ali. Ai. Vamos, lolis. Tem um portal ali. Hum. Hum. Vamos lá, lolis. Vai, vai. Pimba. Aí. Vamos naquele portal lá. Vamos lá. Talvez elas estejam... Vindo daquele portal do inferno. Cadê? Ali, ali, lá. Lá. Calma, paciência. Calma, calma, lolinhas. Calma, lolinhas. Vai. Pimba. Pimba. Vamos invadir, tá? Vamos. Meu Deus do céu. Mas o que é isso? Meu Deus do céu. É que terrenão. Olha só. Parece que eu estou sozinho agora, né? Temos ali um monstro. É. Aquele monstro ali que estava querendo matar meus bebês. Ai. Cadê você? Vem cá. Vem cá. É você que comandou, né? Cadê? Ah. É você, né? Você que comandou aquele ataque. Morre. Seu monstro em coração. Melhor voltar, né? Vamos voltar. Eu já estou ficando cagado aqui. Sobe, 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 sobe. Como é que eu vou subir agora? Ai, ai, ai. Estou cheio. Não. Não. Pimba, pimba. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Céu. Elas vão me atacar? São muitas. Não. Morre. Ai, eu morri. Ai, ai, ai. Estou cercado. Ai, não, 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 não. Não, sai, 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 sai. Ai, meu Deus do céu. Não, não abre esse aqui, não. Ai, meu coração, ai. Melhor voltar para os meus bebês. Ai, meus bebês. Ai, caraca. Voltei. Vocês estão aqui. Ai, que ótimo. Ai, que bom que vocês estão vivas. Ai. Eu sofri, sabia? Sabia que eu sofri? Quase que eu morri. Vocês não foram. Vocês se acuvardaram. Vocês não me seguraram. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Está ficando de noite. A noite significa que elas vão sair para a balada. É nesse momento que a gente vai lá e pimba. Cadê? Lá logo aparece. Ah, eu estou vendo uma ali. Duas. É hoje, tá? É hoje. É hoje. Estou querendo te matar. Gostoso. Vai. Olha lá. Olha lá. Vai. Mata, mata, mata. Caraca. Tem uma creeper atrás de vocês. E vocês estão... Nossa, que covarde. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não. Cadê o creeper. Cadê o creeper. Cadê a creeper. Cadê a creeper. Cadê a creeper. Meu Deus, olha. Ataca, ataca, ataca. Isso vai, vai. Mata, mata. Mata, ai, lolis. Mata, ai, lolis. Quantas creeper. Quantas creeper. Quantas creeper. Meu Deus. O que vão fazer? Tem uma zumbizinha? Não. Ataca, desgraça. Olha lá, olha lá. As creep. Não, 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 não. Spread. Vai, mata, mata. Ae. Nossa, eu tenho as melhores dores do mundo. Vamos lá, ataca, ataca, ataca. Limão. Ae. Filha. Cuidado, filha. Tá. Art Bowen. Vai. Kira, kira. 2012. Ai, meu Deus do céu. Ataca, ataca. Vocês não atacam o zumbi, né? Nossa, que raiva. Meu Deus do céu, meu Deus. Ataca. Ae. Mata, mata. Ae. Nossa. Tá vendo, filha? O que você tem que fazer? Tem que atacar, filha. Não, olha pra mim, filha. Sou pai. Tem que atacar. Entendeu, filha? Você vê o bicho, ó. Pimba. Ué? Não. Não, não. Sai, cilindinho. Vamos. Ele tem uma creepy. Vamos matar aqui. Filha, cuidado, filha. Cuidado, filha. Não, filha. Ai, filha. Mata, mata. Ae. Aqui, aqui, aqui. Ah, lá, 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 lá. Mata. Não, 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 não. Ataca o meu zumbi, não. Cadê, cadê? Aliás. Ah, lá, lá. Não, 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 não. Você vai ficar. Alf. E aí, não. Aparaí. Inúteis, vocês são inúteis. Vou te curar, filha. Calma. Pronto. Você tá bem? Tá bem agora? Linda, maravilhosa. Tô com raiva de vocês. Quase que perdi minha filha por culpa de vocês e suas inúteis. Ah, desculpa. Não tem como ficar bravo com vocês. Vocês são muito lindas, maravilhosas. Vocês são lones. Vamos. Matar. Mata. Olha quantos espinhos tem aqui. Olha quantos espinhos tem aqui. O que mais tem? Aqui, ó. Vamos acabar com o vídeo hoje? Vamos. Ai, caraca. Ai, ai, ai.